Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam Uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória Glória pura e linda Somos a paz A paz Que não se finda E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos Pela paz Eu e Jesus Eu e Jesus Cada vez mais Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam Uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a glória Pura e linda Somos a paz A paz Que não se finda E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam Uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória Pura e linda Somos a paz A paz Que não se finda E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos um só Eu e Jesus Somos um só Somos um só E a sombra dessa cruz E a sombra dessa cruz